No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o que fazer em Orlando, no estado da Flórida. E se você não entrou nesse vídeo, porque você está pensando em viajar, ou até mesmo já tem data marcada da viagem, já vai deixando seu like embaixo, porque o like funciona com uma espécie de termômetro pra mim. Com um like no segundo dia, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, é se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu sou vídeo toda segunda, quarta e quarta, sete horas da noite, um vídeo mais silenciado do que o outro, tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora pra naturação e bora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos, então, só bora. Gente, eu vou levar aqui pra viagem, porque aqui na minha cidade tá fazendo quase 40 graus, então, eu sei lá. Bom, gente, o primeiro lugar da minha lista, ele se chama iDrive 360. O mais recente complexo de entretenimento que fica localizado na avenida International Drive, em Orlando. Os cinco maiores chamarizes são a Orlando Ear, uma das maiores rodas gigantes do mundo, uma afilial do Museu de Cera, Madame Tso, uma área de jogos, arcade e o aquário Orlando C'est Life. Há ainda várias lojas, restaurantes e até um bar country, com um touro mecânico. Bora, gente, pro segundo lugar da minha lista, porque no caso ele é Kennedy Space Center. Um tour pelo lugar de onde saiu a expedição que fez Neil Armstrong afincar a bandeirinha do Tio Sam na Lua, tem loja de souvenir, praça de alimentação e tour de ônibus. A visita inclui um filme 3D, 3D, na tela e Max, com cenas capturadas pelo telescópio Hubble. Um simulador de lançamentos de ônibus espaciais. E uma visita ao foguete Saturno V, o maior foguete já construído pelo homem. Dá até para você reservar um almoço com um astronauta da NASA, Agência Espacial Americana. O terceiro lugar da minha lista está o Winter Park Village. Formado no fim do século XIX por magnatas da Nova Inglaterra, a cidadezinha tem calçadas largas e arborizadas, e um conjunto fotogênico de casas históricas. Quase que tudo se interessa que está no Parque Avenida. Como o Charles Hosmer Morse Museum, um museu de arte americana, o restaurante The Bistro on Park, como Bones Brunches, e lojas como o Ten Thousand Village, cheia de artesanatos, e a The Ancety Alive, com vários tipos de azeite. Uma ideia é embarcar nos passeios do Scenic Bolt, que viaja por vários lagos e canais entre carvalhos e ciprestes. Aos sábados, o Fire Market traz uma feira alegre com frutas, verduras, queijos, pães e outros quitudes. Bora, gente, para o quarto item da minha lista, que no caso é o Orlando Balloon Rides. Feito durante o amanhecer, os passeios de balões sobrevoam campos, lagos e bosques, a 700 metros de altitude. E não é permitido sobrevoar os parques, que no caso são da Disney Universal Busch Garden and Sea World. No fim, os pilotos estouram champanhe e distribuem aos passejeiros. Custa desde 99 dólares para crianças de 4 a 12 anos, e 195 dólares para os adultos. Bora, gente, para o último local que eu sei que é a primeira lista de fazer em Orlando, que no caso ele se chama Anway Center. A Arena Modernosa foi inaugurada em Downtown do Orlando em 2010, como parte de um plano de revitalização da área. Além da enorme agenda de shows e espetáculos como a Ariana Grande, Kanye West e Billy Joel, que estão programados para os próximos meses. O lugar sedia jogos como o Orlando Magic do basquete, o Orlando Solar Beers de hockey no gelo, e o Orlando Predators do futebol americano. Como eu disse no começo, se você gostou do vídeo, eu vou deixar o seu like aqui embaixo, porque o like não são algumas vezes, termina muito pra mim. Com um like no segundo dia se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse show. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal você vem de toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais treinado do que o outro, eu tenho certeza que isso é um curso, demais, demais, demais. E o último recado que eu quero dar pra vocês é me siga no meu Instagram, se você está na minha rotina, o meu lifestyle, e se você não me seguir lá, você vai perder muita coisa. Gente, assista os próximos vídeos, se você não é melhor, é né, guys? Eu vou gostar pra curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho